Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de volta para mais uma receitinha para nós fazermos juntos. Hoje nós vamos fazer um bolo pão de queijo. E esse bolo é uma delícia. Você vai amar prazer. Querem a receita? Querem o passo a passo? Então venha comigo que eu já faço para vocês. Bom, continuando aqui, vou apresentar os ingredientes para vocês. Ora, nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, eu estou usando leite desnatado, 3 xícaras de polvilho doce e 200 gramas de mussarela ralada, numa forma de 22 centímetros, untada com furo com milho. Agora nós vamos usar o liquidificador para bater os nossos ingredientes e vamos lá. Primeiro eu vou acrescentar aqui o óleo, 3 ovos, leite, o meu ângulo aqui está um pouquinho difícil, mas dá para mostrar para vocês. Vou acrescentar o polvilho doce e agora vou bater. Agora que já bateu, nós vamos colocar na forma que já está untada, o forno já está pré-aquecido. E esse bolo pão de queijo, ele fica maravilhoso, gente. Para tomar um cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde, ele quentinho, muito bom mesmo. Eu e minha família, né, gosto muito de falar assim, minha família, sentar e tomar aquele cafezinho com um pãozinho quentinho. Agora, pronto, já vai para o forno, está pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos 25 a 30 minutos, até que ele fique douradinho. E eu já mostro para vocês. Ficou pronto o bolo pão de queijo. Assim que é desfriar, eu vou virar para mostrar para vocês. Para vocês, muito bom. O forno. Vamos lá.